Eu Te Liguei Só pra saber se estava tudo bem aí Pois se saudade matasse Eu não estaria mais aqui Distância pra mim já é coisa pouca Se tô sem carro não importa e de carona Tudo que eu quero nessa vida É viver de coisas boas Sei que não sou um mocinho do cinema E nem pareço o Romeu da Julieta E sempre uso chapéu velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com sorriso ponho cores no seu mundo Branco e preto Eu te liguei só pra dizer um oi Só pra saber se estava tudo bem aí Pois se saudade matasse Eu não estaria mais aqui Distância pra mim já é coisa pouca Se estou sem carro não importa e de carona Tudo que eu quero nessa vida É viver de coisas boas Sei que não sou um mocinho do cinema E nem pareço o Romeu da Julieta E sempre uso chapéu velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com sorriso ponho cores no seu mundo Branco e preto Sei que não sou um mocinho do cinema E nem pareço o Romeu da Julieta E sempre uso chapéu velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com sorriso ponho cores no seu mundo Branco e preto Branco e preto Branco e preto Branco e preto Obrigado.